Conceda a palavra ao deputado Josué Bankston. Senhor Presidente, senhores e senhoras parlamentares, eu quero festejar a aprovação ontem do substitutivo que muda a lei de execução penal, permitindo ao preso, ao apenado, a cada 12 horas de trabalho, de estudos, diminuir a pena em um dia. E ao mesmo tempo eu quero falar sobre a pastoral carcerária da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado do Pará, que ao longo dos anos vem prestando um trabalho relevante, não apenas lá no presídio de conforto espiritual, de ensino para os prisioneiros, mas o apoio a seus familiares fora da cadeia, para que não se torne refém do narcotráfico, refém de coisas semelhantes. Quero parabenizar a nossa equipe da pastoral carcerária do Pará. Senhor Presidente, senhores e senhores e senhores e senhores e senhores e senhores.